Teste, teste. Ora bem, comprei uma GoPro H, GoPro não sei quantas Hero e vou experimentar-vos aula para filmar cenas e vos mandar. Isto é a casa onde nós estamos. Vou relir-se, vou relir-se. Há alguém a tentar buscar o que foi relir-se? Não, isto é ou ele é fixe, estamos em Portland, é uma cidade engraçada, tem pormenores muito giros, há uma maior preocupação com a estética, embora esteja uma cidade de hipsters, há muitos vagabundos, um bocado de drogados também, mas malta pacífica era um crime que parece não ser alto, ninguém se está preocupado com eles, e é muito engraçada a cidade, é engraçadinha, é jeito de hoje, uma boa cidade americana, não está bem engraçado. Agora, o que eu gosto mais também é que as casas americanas são brutais. Vou saber se eu consigo ouvir isto. Olhem o pormenorzinho disto. Estamos na cidade, isto é dentro da cidade, está aí a 10 minutos da baixa downtown da cidade, e isto é uma cena à volta. Típica cena americana. Não é brutal, não é brutal, nem a casa. Agora vou mostrar uma casa americana. imediante. Seja bem forte. Olá! 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 Estáando de vir aqui! Olá! 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 gearçado americano! musstabe?. Não gosta de mim? Isto é a cozinha, vidros grandes, um bocadinho de backyard, um bocadinho de quintal, muita luz. Eu adoro esta cozinha, é realmente, realmente legal. É bem novo, a cozinha é muito nova, a cozinha é muito nova, a cozinha é muito nova. E esta cozinha é ótima, com todas as altas de todos. Eu vou mostrar como as casas sempre tem um under attic que é sempre usado. E aqui vê-se tudo, tipo, as ginas todas, os pregos, mas está super cool, super neat, um mapa do mundo, dois quartos, um pequeno quarto. Pronto. E pronto. Tipo, isto é uma casa e eu não sei ir para o sótão da casa. A casa não é nossa, não é minha, vou andar a explorar, já mostrei-me a cena. É aqui mesmo que está. E pronto. E pronto. É isto. Malandro. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.